olha gente que bolo bonito de banana minha mãe que fez essa arte maravilhosa pra gente comer e daqui a pouquinho ela vai passar o recheio nele fazer uma cobertura eu não sei mas ela sabe fala pra nós uma negra é bolo de cenoura com banana é fica muito gostoso agora só falta colocar uma calva por cima e aí pode se deliciar que maravilha hein ó as bananinhas bonitinho está vendo a receita sua mãe é minha eu mesmo que invento as coisas da culinária legal em você pode falar qual tipo de ingrediente se usa nesse bolo de cenoura e banana muito ingrediente aí diz pra nós é cenoura banana ovos trigo erva doce tem muitos ingredientes também né gente ó bolo de banana com cenoura né e eu achando que era só banana tá vendo ó tá vendo é bolo de cenoura com banana ah tá vendo surpresa gente aí ó quiser fazer na sua casa só pegar os ingredientes que a minha mãe falou aqui e fazer entendeu logo agora vai fazer a cobertura dele e eu a